Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos na parte de fresagem A gente está falando sobre esse sistema de fresamento helicoidal Os vídeos de engrenagem que a gente tinha comentado ontem Referente a fabricação de engrenagem a gente vai fazer sim Mas a gente recebeu muita mensagem sobre esse ciclo de usinagem E o de engrenagem a gente já fez vários vídeos inclusive Falando sobre engrenagem aqui no canal O link está aí na descrição O primeiro link é o de fabricação mecânica O segundo link é de CNC Mas a gente vai fazer assim que terminar essa sequência A gente vai falar sobre o de engrenagem Bom, vamos para o que interessa Entender como é que funciona referente a parte de cálculo Bom, na prática o que ocorre? Você vai ter o projeto Vai ter o projeto No caso é o eixo que vai ser usinado Deixa eu até mudar aqui a espessura da linha Você vai ter o eixo que vai ser usinado E esse eixo vai ter um padrão Como a gente tinha visto no último vídeo Ele vai ter a indicação Como é que vai ser helicoide Que ele vai ter A questão do passo Se vai ter mais de uma entrada Isso aí é importante Se vai ter mais de uma entrada Enfim, tem toda uma característica Sobre o projeto final Ou melhor, você vai ter as características Do projeto final para montar O sistema para usinar Só que eu vou fazer o seguinte Vou fazer o contrário Eu vou explicar a lógica Do passo a passo Para entender como é que a aplicação ocorre E depois a gente faz uma simulação Para entender Entender como iria organizar o ciclo Para chegar ali na usinagem final O primeiro passo que a gente tem que entender É o seguinte O fuso Deixa eu até ampliar aqui O que a gente tem que entender é o fuso O fuso de transmissão Ele é o elemento principal Nesse ciclo De rotação do eixo Rotação do eixo Quando eu falo rotação do eixo Entendo a rotação da peça Então O fuso é o elemento que vai estar Fazendo essa ação Só que o fuso Ele não vai estar fazendo essa ação sozinho Tem um motor Que vai estar realizando essa rotação Aqui no desenho Eu acabei colocando direto O manípulo Acabei não colocando aqui A indicação do potenciômetro Enfim Mas aqui entenda que tem Um motor Que vai estar acionando Que vai estar acionando E aí o que ocorre? Como até eu tinha falado No último vídeo Muitas vezes Você vai estar acionando Ali o potenciômetro Vai estar acionando ali O potenciômetro E Você não sabe Qual é a rotação Que você está colocando Você não sabe Qual é a rotação Que está ali indicada Você não sabe Qual é a rotação Às vezes você não sabe Qual é o avanço Existem métodos Para você descobrir Isso daí Você tem como fazer Como descobrir Essas características Fazendo exemplo Um teste ali Com relógio comparador Colocando o elemento E verificando ali Quando ele vai tangenciar Naquela determinada parte Você cronometrar Enfim Tem uma série de possibilidades Tem uma série de possibilidades Mas O que normalmente ocorre O que normalmente ocorre É a indicação Exemplo Vamos supor Que você vá Utilizar Como referência Vamos utilizar Como referência Um avanço Um avanço De Colocar 0,6 metros Por minuto 0,6 metros Por minuto O que é esse avanço Até inclusive A gente Fez um vídeo Na parte de mecanismos Falando Sobre velocidade De fuso É a mesma A mesma base Então Tem esse link Eu vou colocar ele Na descrição também Então fica aí Como terceiro link A parte de mecanismo Então Se você Vamos supor Que você colocou Esse avanço De 0,6 metros Por minuto O que isso significa Na prática Vamos supor Que você tenha Um ponto aqui Colocar aqui Azul Você tem esse ponto Aqui na mesa Da frezadora E Acionou A mesa da frezadora Acionou a mesa da frezadora Lá para um deslocamento Ou para a esquerda Ou para a direita Tanto faz Ou da esquerda Para a direita Ou da direita Para a esquerda Tanto faz Vamos supor Que ele foi nesse sentido E você cronometrou O tempo lá Em um minuto Um minuto Então significa Que esse ponto Aqui Ele realizou Um deslocamento Obviamente De 600 milímetros Ou 60 centímetros Ou 0,6 metros Então significa Que em um minuto Esse ponto Quando eu falo ponto Entendo ali A mesa deslocando Então tem muita gente Que o que faz Normalmente essas mesas Tem uma referência A pessoa normalmente Faz uma marcação Ali com o piloto Algo do tipo Na mesa E cronometra Ali o tempo Então vamos supor Que em um minuto A mesa realizou Esse deslocamento Ou seja Ela teve um deslocamento De 600 milímetros Dentro de um minuto Que representa 0,6 metros Então ela teve um deslocamento De 600 milímetros Em um minuto Beleza Aí vem o primeiro ponto Importante Esse avanço Aqui Ele está ligado Ao avanço Que você selecionou Ali no potenciômetro O que é esse avanço Que você seleciona Lá no potenciômetro O potenciômetro Ele vai Iniciar Ali de um Deixa eu marcar aqui Vamos supor Que ele seja o ponto zero E você consiga Nesse potenciômetro Rotacionar 360 graus Então vamos supor Que por acaso Você fez um deslocamento De um quarto Girou ali um quarto Esse potenciômetro E fez esse teste De 600 milímetros Deu 600 milímetros Ali em um minuto Beleza Se você aumentar Ou diminuir Ali o potenciômetro Obviamente Você vai aumentar Ou diminuir Esse avanço Né Então Para esse tipo De usinagem Para esse tipo De usinagem aqui O avanço Ele é Importantíssimo Ele é importantíssimo A mesma coisa Que você for fazer Uma rosca no torno Você vai selecionar Qual é O passo Referente ali A rosca E o equipamento Ele vai ficar Né Com esse aspecto De avanço É a mesma lógica Então se você Por acaso Exemplo Vamos supor Que você está fazendo Uma rosca ali Com um passo De 2 milímetros Você está fazendo ali A rosca E aí você diz Ah Eu vou alterar O passo Eu vou colocar O milímetro O que é Que vai acontecer A A A A ferramenta A área de corte Da ferramenta Ela não vai É Ter A mesma Mesmo distanciamento Que vinha tendo Quando o passo Era de 2 milímetros Né Ou seja Ele não vai ter A mesma relação De avanço Né Não vai ter A mesma relação De avanço Então Esse avanço Aqui Após ser É Selecionado Após ele ser Selecionado Lembrando Que a gente está Fazendo aí A ação inversa A gente está Entendendo Como todos Os parâmetros Funcionam Né Obviamente Você vai Do eixo Para chegar A esse aspecto Aqui Ou seja Esse aspecto Do avanço Ele é Teoricamente O último Da ação Mas a gente está Entendendo a lógica De funcionamento Beleza Então se você Vai utilizar Esse parâmetro Beleza Fez o teste Verificou ali Certinho Que ele está Deslocando 600 milímetros Em um minuto Esse avanço Ele vai ter Que ficar Igual Ele vai ter Que ficar Igual Você não vai Teoricamente Ali poder Alterar Ele Não vai poder Alterar ele Você vai deixar Aquele avanço Ali Igual E aí O que acontece Esse avanço Esse avanço Ele tem um detalhe Interessante Que é o seguinte Esse avanço Ele vai estar Ligado Diretamente A rotação Ele vai estar Ligado Diretamente A rotação Que é o que A gente vai ver Agora O primeiro Cálculo Que a gente Vai ver Agora Se você tem Esse avanço Específico De 600 milímetros Em um minuto E você Tem o passo Do fuso O passo Do fuso Você consegue Descobrir a rotação Do motor Você consegue Descobrir a rotação Do motor A rotação Que ele está Utilizando Então Esse aí É um detalhe Importante Você consegue Ter essa Essa rotação E como é que a gente Faz Para descobrir isso Antes de falar Da rotação Essa questão Do passo Normalmente Nos manuais Do fabricante Vem a indicação Já do passo Do fuso 5, 10, 15, 20 milímetros Vai vir lá a indicação Se você não tem Essa informação Você pode medir Você pode medir Essa informação Com um paquímetro Ou um paquímetro Específico Para esse tipo De medição Você tem como Fazer essa medição Que o passo Ele é justamente O que? A distância Da crista Do filete Da crista Do filete No caso É um filete Trapezoidal Normalmente Trapezoidal Também dá Para medir Tranquilamente Essa questão Da distância Do centro Você pode Estar pegando Como ponto De referência Do filete Do filete De um mecanismo De um mecanismo Simples Residencial Até um mecanismo Industrial De grande porte Beleza Se você tem dúvida Também referente Ao filete Você pode fazer o seguinte Sobre o passo Se você desloca No manípulo Dessa máquina Se você desloca Faz um deslocamento De 360 graus Você tem Percorrido A relação De posição De uma crista De um filete Para outra Ou seja Se você desloca 360 graus No manípulo É como se você Estivesse percorrendo A distância Do filete Então você pode Exemplo Estar colocando Um relógio comparador Colocando Um relógio comparador Nessa parte Que é fixa Que é o Do cabeçote Da máquina Pode estar Apoiando Um elemento fixo Com a boa referência De planicidade Colocar o relógio Comparador E quando você Desloca 360 graus No relógio comparador Você vai ter O deslocamento Que é A indicação Do passo Porque o detalhe É justamente esse Quando você Desloca 360 graus O eixo Ele vai Estar saindo Daquele ponto O elemento Vai estar saindo Daquele ponto E vai percorrer 360 graus Voltando para o mesmo ponto Olhando Axialmente Olhando da face Como se ele Estivesse aqui Você percorreu Ele estivesse aqui Você percorreu 360 graus Ele vai parar No mesmo ponto Só que isso Olhando axialmente Se você olhar De forma radial O que vai acontecer Para ele fazer Esse percurso De chegar embaixo E chegar em cima Que no caso É o 360 graus É justamente A distância Percorrida De um filete Para o outro Beleza? Pronto Então você tem como Descobrir essa questão Do passo De várias maneiras Então vamos supor Aqui que o passo Seja de 8 milímetros Tá aqui Passo P Igual 8 milímetros Beleza Se a gente tem Um passo E tem um avanço A gente consegue Descobrir A rotação Normalmente O que acontece Normalmente Você quer descobrir A velocidade De avanço Normalmente Você quer descobrir A velocidade De avanço Que no caso A gente Fez aquela análise Se você Exemplo Se você tem A rotação E tem o passo Você consegue Descobrir a velocidade De avanço Obviamente Se você tem A velocidade De avanço E o passo Você consegue Descobrir a rotação A velocidade De avanço É justamente A RPM Vezes o passo Então se você Quer descobrir A rotação Você faz o seguinte Nesse caso É só pegar O 600 Que é referente Ali ao avanço E dividir por 8 Então aqui Deixa eu até Colocar aqui Ficou com muita coisa Mas eu vou colocar Aqui no cantinho A RPM Do fuso Ela vai ser Igual A velocidade De avanço Dividido pelo passo Nesse caso A velocidade De avanço É 600 Milímetros Por minuto Dividido Por 8 milímetros Dividido por 8 milímetros 600 Dividido por 8 Vai dar Igual a 75 Então você teria 75 RPM Seria a rotação Desse Desse fuso 75 RPM Então aí a gente tem Passo Avanço E rotação O que é que Impacta a gente Nesse momento O que interessa Para a gente Nesse momento Agora A rotação Porque a rotação Ela é o elemento Que vai estar chegando Aqui É o elemento Que vai estar chegando Aqui para A transmissão Do trem De engrenagem Beleza Então Para esse vídeo Não ficar muito Extenso A gente para Nesse cálculo Da rotação Onde a gente Precisa Dessa questão Do avanço Precisa do passo Para descobrir A rotação Ou tendo Dois desses parâmetros Você consegue Encontrar o outro Que está faltando Exemplo As frezadoras Antigamente Antigamente Vinha lá A relação Da velocidade De avanço Então Exemplo Você tem a velocidade De avanço Já marcada Na frezadora E tinha o passo Informado ali Pelo fabricante Então Se você tem A velocidade De avanço E o passo Você encontrava A RPM Mas aí A gente está Supondo Em uma situação Onde A gente Tem basicamente Ali o passo Faz o teste Para pegar o avanço Enfim Está tudo aí Detalhado Beleza Então no próximo vídeo A gente já segue Para o trem De engrenagem Valeu